Você já precisou tomar fendizoato de cloperastina? Hoje vou te explicar para que serve esse princípio ativo. Eu sou a Juliana Reis e esse é o CR Responde, simplificando a bula dos medicamentos. Fendizoato de cloperastina. Para que serve o fendizoato de cloperastina? É indicado para o tratamento da tosse seca sem causa definida e sem produção de secreções, conhecidas como catarro. Como funciona dentro do organismo? O medicamento possui ação antitucígena, inibindo a tosse que não produz secreção desde a primeira administração. Como tomar o xarope? Agite o frasco antes de usar. Em seguida, coloque a embalagem na posição vertical e gire a tampa até romper o lacre. Utilizando o copo de medida graduado conforme a dose recomendada. Por fim, feche bem a tampa para evitar que o produto perca suas características e eficácia. Crianças podem tomar? Sim, o medicamento pode ser utilizado para uso oral em crianças, desde que com acompanhamento médico. Quanto tempo demora para fazer efeito? A ação do fendizoato de cloperastina é rápida, proporcionando resultados em média 30 minutos após a sua administração. O medicamento é um corticoide? Não. O fármaco não possui nenhuma substância corticoide em sua composição. Age somente como antitucígeno ao reduzir a incidência da tosse. Tomar o medicamento dá sono? É possível que o medicamento cause sonolência, tornando contraindicada a prática de atividades que exigem atenção ou habilidade. Quais são os efeitos colaterais? A ingestão do medicamento apresenta reações adversas desconhecidas e incomuns, que incluem entre os efeitos colaterais boca seca e sonolência. Essas reações costumam desaparecer rapidamente com a redução da dosagem diária. Não. O fendizoato de cloperastina é isento de prescrição médica e, sendo assim, não é necessário ter receita para comprar na farmácia. Agora você conhece melhor o fendizoato de cloperastina e o que ele pode fazer ao combate à tosse seca. Tem mais alguma dúvida? Envia pra gente que o CE responde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto